Você fica na internet procurando formas de tratar calvície e achou sobre o bloqueador de DHT, esses produtos maravilhosos que ficam vendendo na internet, que vem de site americano, cheio de depoimento, fantástico. Será que o bloqueador de DHT realmente funciona? É isso que nós vamos conversar hoje, aqui no canal Éclair. Oi, gente do canal Éclair. Aqui é o Lucas Sustinoni, de Curitiba. Todas as semanas nós temos vídeos de saúde, vídeos de medicina e vários vídeos sobre tratamentos capilares. Você pode acessar nossa playlist aqui, vendo vários outros vídeos. E hoje a gente vai falar sobre esses produtos que vendem na internet, que prometem milagres, que prometem restituir seu cabelo, que vai acabar com o DHT, que vai acabar com os hormônios que causam queda de cabelo. Será que isso é verdade? Será que isso é seguro? Da onde veio essa ideia de bloqueador de DHT? Aqui no canal Éclair, nós temos um vídeo que falamos sobre calvície masculina. Então, DHT é a sigla para dihidrotestosterona, que é uma variante mais potente da testosterona, em torno de três a quatro vezes mais potente, que age nessa região do couro cabeludo, fazendo a queda. E é aí que esses produtos que nós vemos na internet, quem vai para os EUA vê lá que nas prateleiras de farmácia tem um monte de produto, DHT blocker, prometendo bloquear essa DHT. E será que isso é verdade? Geralmente esses produtos vêm na forma de cápsulas de pílulas que vão ser tomadas via oral. E é aí que às vezes está o perigo, porque são produtos que nem sempre tem regulação do FDA, digamos assim, que é a Anvisa americana, muito menos da Anvisa brasileira. São produtos às vezes que sugerem ser naturais para tentar enganar o cliente, tentar enganar as pessoas, dizendo que tem compostos que bloqueiam naturalmente a DHT. Então esses produtos falam que são derivados de ervas, que ninguém conhece. Então tem que tomar muito cuidado com esses produtos que são vendidos na internet. Hoje em dia pode ser vendido qualquer coisa, ainda mais coisas importadas. A gente tem que tomar cuidado com a procedência dos produtos. Então esses produtos prometem, em três etapas, fazer esse bloqueio da DHT. Uma etapa que esses produtos prometem é que ele vai ocupar o receptor da DHT e não vai deixar com que essa DHT se ligue no folículo, causando queda de cabelo. Segunda função que esses produtos prometem é bloquear a conversão da testosterona na de hidrotestosterona. E a terceira função que a gente vê que esses DHT blockers, produtos na internet dizem fazer, é regular a testosterona livre, não permitindo com que ela se torne a DHT e não se armazene no couro cabeludo. Mas vamos analisar se é possível que esses produtos naturais vendidos por aí, será que é possível ocorrer essas funções? Então, em relação ao primeiro mecanismo de ação que esses produtos prometem, não existe produto comprovado que tem essa função de bloquear o receptor da DHT. Então, isso é balela. Se você vê algum produto que prometa ocupar o receptor da de hidrotestosterona, não permitindo que ela se ligue, isso é balela. A segunda função em relação a que esses DHT blockers prometem é inibir a conversão da testosterona na de hidrotestosterona. Isso também acontece com medicamentos, igual a gente vai falar mais pra frente, na finasterida, alguns outros medicamentos. Isso é uma função que alguns medicamentos podem realizar. Em relação a função de bloqueio da testosterona livre, isso também é difícil acontecer, por causa que o corpo precisa de testosterona. O corpo não faz à toa a hidrotestosterona. É um hormônio que faz parte da fisiologia do homem. Então, isso também não acontece. Essas pílulas não fazem esses efeitos. Então, é o seguinte, quando você encontrar um amigo que tem alguma pílula milagrosa, que ele achou na internet, ou você vê esses vídeos aqui do YouTube prometendo milagre, tudo, desconfia, isso não existe. Gente, mais importante é você procurar o seu médico que vai fazer toda a medição de hormônios, igual nós gravamos aqui o vídeo sobre cortisol, vai ver parte de tireoide, hormônios da testosterona, vai examinar o seu couro cabeludo para fazer o seu tratamento correto, de acordo com o seu problema. Não caia nessa de seguir dica de amigo, de comprar coisa da internet, porque às vezes você acaba sendo uma cobaia desses produtos que são vendidos milagrosamente. Aqui na internet tem muito vídeo querendo dizer que existe uma cura milagrosa, uma cura natural para queda de cabelo, mas não é tão simples assim como a gente viu ali em relação aos mecanismos de ação. Outra coisa muito importante desses DHT blockers, esses inibidores de DHT, eles prometem que tem várias vitaminas e tudo. Isso também é bem relevante falar que casos de hipervitaminose, que você tenha muito, muita vitamina, também causa queda de cabelo. Então, você pode estar sobrecarregando a sua parte hepática, sua parte renal com produtos que não são liberados. Então, gente, segue o caminho correto, procura seu médico, faz todo o acompanhamento, faça os exames. Não vai com essa ideia de ver produto da internet, ir na onda do seu amigo, tudo. Esse DHT blocker não funciona e geralmente não são produtos seguros, tá bom? Espero ter ajudado então com esse vídeo, desmistificar um pouco essa ideia da internet. Um dos princípios que nós criamos no Canal Eclair é justamente isso, fornecer informações valiosas para a população, fazendo com que as pessoas não se exponham a riscos desnecessários com esses produtos e tudo. Se você gostou, clica no botão curtir. Se você quiser receber todas as semanas os vídeos que nós fazemos, clica no botão se inscrever. Nós temos vários outros vídeos sobre queda de cabelo. Meu nome é Lucas Sustinano, do Canal Eclair. Eu espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri